E agora nós chegamos aqui no Shopping Total, no segundo piso, corredor C, direto da Dijandre. E hoje a Zê separou vestidos longos com preços acessíveis. Então as formaturas, fica tudo mais fácil, não é, Zê? Olha essa estampa. Ai, que lindo que tem essa manga aqui. Porque eu não sei se tem percebido, pode ser o calor, o cor, o cliente, a apresentadora, a gente está me chamando a atenção. E aí eu resolvi investir na manga. Quanto esse aqui é esse? Esse está 2,99. Com a manga, lindo de morrer. Vem com essa estampa animal, que vai ser um forte no inverno. Mais um, ó, com estampa animal. E aqui ele tem uma mistura de estampas. Esse tecido está lindo, tem uma mistura de estampa. Ele é costa de fora. Esse aqui, quantos, Zê? Esse, deixa eu ver, 199. 199. Tem muita formatura agora, não é, Zê? E esse, assim, é um estilo bem bom para ir para formatura. Bom, esse aqui é uma saia longa com uma multa, é isso, Zê? Isso, que ele dá saia meio envelope, assim. Uma saia envelope, ó, que veste bem a todas as mulheres, uma saia midi. Quanto é esse aqui? A blusa é 7,9 e a saia é 100 reais. 7,9 e 100 reais. 179, conjunto completo. Bom, aqui, um logo de venda. Ele tem a parte curta embaixo. Tipo, mais curta, tipo um molhetezinho. Quanto é esse aqui? Esse aqui está 2,99. 2,99. Bom, e agora um pouco de brilho, que a gente adora um pouco de brilho, não é? Esse aqui, ó, ele tem uma saia puçada, decote atrás, bordado, quanto... Esse é 2,99. 2,99. E... Esse aqui, olha que interessante, gente. Esse aqui é o seguinte, ele tem uma saia e ele... Ah, é uma blusa e saia é o próprio de uma saia. Quanto é esse aqui, Zê? A saia está 149. Ó, ela tem uma fenda e a blusa, bordado. E a blusa é 99. 99. 99. E é linda. É isso aí. Preço, qualidade e um corte perfeito. Aqui na Dejandre, no shopping total, segundo piso. Hoje é isso, né? Obrigada. Obrigada.